Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá pessoal, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao programa Mais Cidadão deste sábado. Hoje vamos falar sobre uma questão muito séria. 19 de maio é o dia internacional da hepatite C. Considerada a epidemia do século, é uma doença grave e silenciosa que mata mais do que a AIDS. Segundo dados do Ministério da Saúde, no Brasil existem pelo menos 3 milhões de pessoas com hepatite C e não sabem. Hoje você vai acompanhar uma entrevista com o infectologista Dr. Rogério de Jesus Pedro, que vai falar sobre a importância da conscientização e da prevenção a esta doença. Vai saber também como foi a 28ª edição da maior feira mundial do setor de supermercados, que aconteceu no Expo Center Norte, em São Paulo. E ainda vai conhecer as principais novidades da Campinas Decor deste ano, que está acontecendo na Fazenda Santa Margarida, em Joaquim Egídio. Você não pode perder! Confira agora a entrevista sobre a hepatite C. Considerada a epidemia do século, a hepatite C é uma doença grave e silenciosa que mata mais do que a AIDS. Segundo dados do Ministério da Saúde, no Brasil existem pelo menos 3 milhões de pessoas com esta doença e não sabem. 19 de maio é considerado o Dia Internacional da Hepatite C e durante vários dias são realizadas no mundo inteiro atividades para a conscientização e prevenção da doença. Como símbolo do Brasil e da preservação da vida, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, recebeu nesta data uma iluminação especial nas cores da campanha contra a hepatite C, chamando a atenção para esta importante causa. Bom pessoal, o programa Mais Cidadão mais uma vez vai falar sobre saúde e no dia de hoje sobre hepatite, mais especificamente a hepatite C. Para isso nós estamos falando com o doutor Rogério de Jesus Pedro, que é professor da Unicamp e um dos mais conceituados infectologistas do país. Rogério, muito obrigado por falar com a população aqui do Mais Cidadão. É um prazer muito grande. Eu queria lhe perguntar, o que é a hepatite e quais são os casos de hepatite? Bem, a hepatite é o acometimento do fígado, que tem várias causas, mas a maioria deles são causas virais. E tem alguns vírus, que são os vírus clássicos, que causam a hepatite, que são os vírus A, B, C, e tem agora o alfabeto vai até E, que são vírus que podem ser causadores de hepatite aguda em pacientes do mundo todo. E quais são as diferenças entre a hepatite A, B e C? Começa pela transmissão. A hepatite A é uma transmissão geralmente pelo ciclo fecal oral. É uma contagem com água e alimentos contaminados. A hepatite B pode ser pelo sangue, seringas contaminadas e transmissão por secreções, especialmente pelas secreções genitais. A C, transmissão basicamente pelo sangue. Sangue, diretamente, ou pelas seringas e material contaminado com sangue. Então, por exemplo, se uma pessoa vai fazer um piercing ou uma tatuagem, pode acontecer? São as maneiras que hoje em dia são importantes, maneiras de transmissão da hepatite C. E quais são os sintomas? A gente ouve falar que, no caso da hepatite C, ela não se manifesta. Depois de 15, 20 anos, vem um quadro, às vezes, mais complicado. Quais são os sintomas mais imediatos, agudos, da hepatite C? A maioria dos casos, ela surge, ela é assintomática. Ela não se expressa através de sintomas. A maioria dos casos da hepatite C, ela é diagnosticada em procedimentos de rotina do exame de sangue, objetivando alguma manifestação, alguma alteração hepática que foi detectada e a gente acaba chegando à hepatite C. A grande maioria não tem manifestações na fase aguda. Então, significa que se isso não acontece, é melhor a pessoa, periodicamente, fazer exames e tudo para ver se, eventualmente, pode estar contaminada com esse vírus? Na verdade, isso é feito de maneira rotineira quando as pessoas expressam algum acometimento da função do fígado. Então, nessas condições, entre os diagnósticos que se objetivam, o diagnóstico que tem de ser feito, um deles é procurar as causas virais das hepatites e a hepatite C é o que, frequentemente, a gente mais diagnostica. O diagnóstico é extremamente simples, porque a gente procura anticorpos no sangue, num exame simples de sangue. Nos indivíduos infectados, ele está praticamente sempre presente e o diagnóstico é feito de maneira relativamente simples. Quais são as técnicas hoje para tentar livrar a pessoa desse problema? Existe uma rotina de investigação e de estadiamento da doença. Não são todos os casos de hepatite C que devem ser tratados. Alguns casos nem precisa ser tratado, então, são manifestações que são formas pouco sintomáticas, que sem grandes alterações repáticas. Mas a maioria dos casos de hepatite C, hoje, elas podem ser submetidas a tratamentos específicos. O objetivo do tratamento é negativar a carga viral. Quais hepatites têm hoje vacina própria para evitar o início dessa doença? A gente consegue evitar com muita segurança, com vacinas de boa qualidade, já em utilização há muito tempo, e na rede pública, inclusive, vacinar contra a hepatite A e contra a hepatite B. A hepatite C não tem vacina? Embora tenha investigações aí que vão caminhar para uma vacina, a gente espera que seja bem rápida, mas, no momento, não são disponíveis. Como é que as pessoas podem se prevenir contra as diversas formas de hepatite? Hepatite A, nas grandes cidades, deixou de ser um grande problema. Sim. O tratamento da água, feita a nível da municipalidade, isso fez com que o problema seja um problema menor. Embora ela ainda seja muito incidente. Em alguns locais do Brasil, onde a água não é bem cuidada, a doença é endêmica e de altamente incidente. A nossa região, por aqui, é menos de 20% dos casos das pessoas adquirem hepatite, porque nós dispomos de rede de água de bota qualificada. A hepatite B pode ser transmitida, basicamente, através de secreções. A maneira mais importante de transmissão é via contato sexual. Essa é uma doença de transmissão sexual, embora possa ser transmitida pelo sangue, por secreções, não obrigatoriamente sexual. Mas a via mais comum é sexual. E a C, injeção, contato com o sangue ou material contaminado com o sangue. Então, claro, cada pessoa que sabe como pode ser, vamos dizer, contaminada pelo vírus da hepatite A, B ou C, pode ser prevenida da forma como o doutor Rogério está colocando. No caso do SUS, que é a grande maioria da população, qual tem sido a política governamental da saúde para combater, para alertar a questão do contágio da hepatite e as formas terapêuticas de tratamento dessas doenças? Então, por partes, o SUS oferece vacina contra a hepatite B no primeiro ano de vida. A hepatite A a gente usa em condições especiais, ainda não está liberalizada para ser utilizada assim na rotina prática. Depois, o SUS é o responsável maior pelo tratamento das hepatites e dá condições de diagnóstico, de tratamento e paga, inclusive, as medicações que são utilizadas para tratamento dessas doenças, tanto pela hepatite B como pela hepatite C. Como é que o senhor vê hoje a atenção à saúde no Brasil? Hoje nós temos condições de abordar e de enfrentar a maioria, uma boa parte das doenças infecciosas que antigamente acometiam muito difusamente na nossa população. Basta falar da vacinação. Em relação às doenças crônicas, onde nós incluímos as hepatites, as hepatites crônicas que são o nosso maior problema, o Brasil tem disponibilizado serviços com centros de referência e com comitês de assessoramento que determinam, que normatizam a utilização de medicamentos, inclusive de alto custo, que são fornecidos à população do SUS de maneira generalizada. Esses avanços realmente estão sendo incorporados muito progressivamente. O nosso país hoje, a gente pode dizer que em relação às doenças infecciosas, a gente tem uma condição muito privilegiada mesmo de enfrentamento de muitas das nossas grandes endemias, das doenças infecciosas que nós encontramos no nosso meio. Então, a gente queria agradecer ao doutor Rogério, o professor da Unicamp, nosso particular amigo, uma pessoa que merece o respeito de todos nós. Muito obrigado. Um grande abraço. Vamos para um breve intervalo e voltamos com a feira da Associação Paulista de Supermercados e as novidades da Campinas Decor 2012. Não saia daí! Você está assistindo o programa Mais Cidadão. Então, Neat do Brasil não saia! Não saia! E quando乱 pra você, a gente está assistindo o casacan começando a fazer uma nova abdomina